De ré, falta o Herlon, número 5. Vai chegando o Herlon. Agora sim, partidores completos, é o nono e último páreo, vamos ao pulo de partida, 1300 variante. Atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa. Vários animais vão avançando na luta pela primeira colocação, Ferro e Fogo. Aí tomando a primeira colocação, vai sacando cabeça e pescoço, Bons Ventos aparece em segundo, Cacique Bold. Lá por fora em terceiro, em quarto, vai atuando Honest Boy, em quinto, Senga Gold. Em sexto, lá por fora, Fraser Burke, em sétimo, Na Mosca. E pelos paus, o Bons Ventos toma a ponta, livra a cabeça, Ferro e Fogo, em segundo, Cacique Bold. Lá por fora em terceiro, Honest Boy, próximo, em quarto, em quinto, vai atuando Senga Gold. Fraser Burke, em sexto, Nutt, é o em sétimo, Tricolor e Cat, oitavo. Em nono, Na Mosca, em décimo, Peleador Negro, Herlon, décimo, primeiro. Por dentro, Bons Ventos tem cabeça, Ferro e Fogo avançam lá por fora. Sem caminho, por dentro, o jockey procurando uma passagem, vem Honest Boy, em quarto, lá por fora, Cacique Bold. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Ferro e Fogo tem cabeça, Bons Ventos tenta voltar. Quando Honest Boy, cá por fora, cruzaram a seta dos 300 do vencedor, dominou o Ferro e Fogo. O Honest Boy avança por fora, tenta a segunda sobre o Bons Ventos, que lá por dentro tenta resistir na segunda colocação. Na ponta, Ferro e Fogo, Bons Ventos ainda em segunda. O Honest Boy avança por fora na luta pela segunda colocação. Firme e fácil na ponta, Ferro e Fogo. Bons Ventos lá por dentro em segundo. Ferro e Fogo, Firme e Fácil, Bons Ventos na dupla, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa vinal. Ferro e Fogo, Bons Ventos, Senga Gold, Honest Boy até os demais.